Fala amantes do futebol, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês momentos de partir o coração no futebol, mas antes, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative a sineta, agora sim bora pro vídeo! Música Música Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.